Olhando para as duas experiências em Porto Plata e aqui em Banff, eu acho que em Porto Plata a gente se dedicou muito a olhar a integração entre as disciplinas, como fazer, as melhores práticas. E aqui em Banff foi mais sobre a conexão com as pessoas, o relacionamento com as pessoas, como engajar as pessoas e como a comunicação é importante para isso. Então, como é importante as disciplinas se entenderem, mas as pessoas também, enquanto pessoas, entenderem suas fraquezas, suas limitações, suas potencialidades e como isso, na verdade, traz força para o relacionamento, para a gente conduzir um trabalho desse transdisciplinar e como resultado, com certeza, vai ser muito melhor, porque são pessoas realmente se conectando em prol de um objetivo comum.